Olá pessoal, tema de hoje é o que é esse ser amado esconde de vocês? A leitura será dividida em três opções, a primeira opção pedra cornalina, segunda opção pedra turmalina negra e terceira opção pedra ametista. Escolham a opção que vocês mais se identificam pessoal para darmos início a nossa leitura de hoje. O que é esse ser amado esconde de vocês? Vamos ver aqui. O que é esse ser amado esconde de vocês? O que é esse ser amado esconde de vocês? Bom pessoal, escolha uma opção que vocês mais se identificam. Primeira opção pedra cornalina, segunda opção pedra turmalina negra e terceira opção pedra ametista. Bom, acho que vocês já escolheram. O que é esse ser amado esconde de vocês? Primeira opção pedra cornalina. Vamos ver aqui pessoal. Bom, estou vendo aqui seres amados de vocês, muito introspectivos, tentando buscar uma luz no fim do túnel, tentando resolver situações as quais ele está passando, situações que têm tirado o sono desses seres amados. Vamos ver aqui que situações são essas pessoal. Bom, estou vendo aqui que os seres amados estão passando por dificuldades no financeiro, né? Eles estão tentando se equilibrar em meio a muitas perdas, em meio a muitas dívidas, em meio a muitos problemas. Talvez eles tenham, não tenham cuidado bem do financeiro deles. Talvez eles tenham agido com uma irresponsabilidade, com compulsividade, né? Quanto aos gastos. Então, eles estão com a corda no pescoço, sem saber o que fazer. As de copas pessoal, então. Estou vendo aqui o início de um relacionamento, né? Então, se vocês estavam afastados, eu vejo os seres amados, aos poucos, voltando a se relacionar com vocês, querendo buscar algo mais estável, algo novo, uma renovação dentro desse relacionamento. Buscar uma maior estabilidade nessa relação. Eu vejo os seres amados não demonstrando sentimentos, né? Eu vejo até mesmo esses seres amados agindo de uma forma meio fria com vocês. E isso daí causa uma certa desconfiança. Vocês ficam pensando que esses seres amados podem ter alguém, alguma outra pessoa em vista, ou podem estar se relacionando com alguém. Então, vamos ver aqui, gente. Vejo os seres amados bastante estrategistas. Seres amados, eles, para resolver situações na vida deles, eu vejo que eles agem de forma bastante estrategista, agem de forma bastante planejada. Eu vejo que eles, muitas vezes, eles demonstram para vocês uma energia de fragilidade, mas eu não vejo esses seres amados tão frágeis assim, não. Eles são pessoas fortes e que agem, assim, por debaixo dos panos, gente. Então, o que é que eu posso dizer por aqui? Eu vejo o seguinte. Seres amados, eles podem estar sofrendo por conta desses problemas no financeiro deles. Eles veem em vocês uma solução para conseguir, conseguirem um equilíbrio nesse financeiro. Para isso, eles ficam observando vocês, observando as atitudes de vocês, agindo de forma bastante estrategista, bastante planejada. E eu vejo eles agindo também por debaixo dos panos. Isso daí significando o quê? Talvez, gente, vocês estejam certos quanto a desconfiar desses seres amados, quererem resolver a situação financeira deles de uma forma meio que oportunista, né? No caso, pode acontecer, em alguns dos casos, esses seres amados se entregarem a flertes, até mesmo um relacionamento extra-conjugal por conta de interesses financeiros. Eu vejo os seres amados muito soltos, né? Querendo se jogar de cabeça, querendo resolver situações. Eu vejo os seres amados vibrando uma energia muito forte aqui de autoconfiança e vejo que esses seres amados, diferente de vocês, eles são pessoas que se priorizam demais. Enquanto vocês se preocupam com eles, se preocupam em resolver a situação deles, eles se priorizam, eles fazem tudo que venha trazer benfeitorias, que venha beneficiar a ele mesmo. Até mesmo agindo de forma imprudente e inconsequente. Vejo que seres amados, eles querem uma relação mais séria, mais estável com vocês. De certa forma, vocês podem ter bens materiais, né? Podem ter uma situação de vida melhor do que esses seres amados. Então, posso dizer que existe interesse material? Existe, gente. Existe. Seres amados querem unir o útil ao agradável, né? Eles veem vocês como uma oportunidade de sair do buraco, né? Sair do fundo do poço. Mas, ao mesmo tempo, existe sentimento, gente. Existe sentimento. E justamente para vocês não ficarem muito confiantes quanto a esses sentimentos, eles escondem esses sentimentos de vocês, agem de forma fria, meio que calculista, e ficam agindo assim por debaixo dos panos, tentando convencer vocês de uma situação aí de... de muitos problemas que não estão sabendo resolver, justamente para manipular vocês. ou se eles não estão fazendo isso com vocês, eles fazem isso com outras pessoas, talvez amigos, ou até mesmo contatinhos aos quais esses seres amados querem tirar algum... alguma grana para resolver a situação deles, né? Às vezes, os seres amados aqui não é energia de dúvidas, né? Eles, de certa forma, sem conseguir enxergar um rumo certo a tomar, né? O caminho certo a ser seguido. Vejo aqui o seguinte, gente. Seres amados, saiu aqui o as de paus. O as de paus traz uma energia de paixão, de desejo. Então, existe uma probabilidade dessa paixão, esse desejo, essa renovação dessa paixão, esse desejo, ser relacionado a vocês. Mas também existe uma probabilidade muito grande deles terem uma terceira pessoa. Terem uma relação com a terceira pessoa agora, sendo que por interesse material, uma relação por conveniência. Talvez seja algo que eles tenham começado agora. Porque eles contaram com a ajuda de vocês e eles estão vendo que vocês estão muito vagarosos, né? E eles estão clamando por urgência para resolver essa situação no financeiro. E por conta disso vão agir de forma impensada ou já devem estar agindo de forma impensada e inconsequente para tentar se estabilizar financeiramente e não ficarem abaixando a cabeça, não ficarem implorando a ajuda de vocês. Para esses seres amados é uma coisa humilhante porque eles vibram essa energia aqui do imperador. Eles são pessoas que podem estar passando pelos piores problemas, mas ele não admite, ele continua sempre sentado no trono dele, ostentando que está bem, maravilhoso e tudo. Então, gente, o que esses seres amados escondem? Talvez uma terceira pessoa que eles mantêm ou que venham a manter por conta de interesses materiais. Ou talvez se vocês não saibam que eles estão passando por esses problemas no financeiro, então, esses seres amados podem estar escondendo isso de vocês. ou até mesmo os seres amados escondem a intenção de querer uma relação mais estável, um casamento com vocês. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí que eu vejo. Vamos ver aqui leitura para quem escolheu a pedra turmalina negra. O que esses seres amados escondem de vocês? bom, saiu aqui o arcano da temperança, gente. A temperança pede o quê? Paciência, pede calma. Então, gente, eu estou vendo o seguinte. Caso vocês estejam afastados desses seres amados, esses seres amados estão agindo calmamente, estão analisando com muita paciência essa situação de vocês, pois eles pretendem retornar para vocês. Caso vocês estejam passando por algum conflito no relacionamento, eu vejo que eles estão pensando em resolver essa situação de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais paciente. Seres amados amam vocês, gente. Eles pensam demais em vocês, estejam vocês juntos ou separados. A carta da imperatriz, o arcano da imperatriz está mostrando isso aqui. Seres amados sentem uma paixão, um desejo por vocês. Seres amados são encantados por vocês. Seres amados querem muito vocês para a vida deles, um relacionamento mais sério para levar para o fim da vida. Então, e de certa forma, esses seres amados se acham também muito inferiores a vocês. E por conta disso, eles estão agindo com essa energia da temperança. Eles estão agindo pacientemente para tentarem buscar uma estabilidade financeira para tentar se igualar a vocês e não chegar se sentindo uma pessoa inferior, uma pessoa humilhada. Então, eles querem chegar para estar no mesmo nível que vocês. Então, gente, esses seres amados estão passando por problemas no financeiro e também estão sentindo muita saudade. Aqui está muito claro essa energia de falta, esses seres amados sentindo falta de vocês, sentindo até mesmo falta da ajuda que vocês podiam dar para ele sempre, que ele precisava. Eu vejo que vocês nunca se negaram a ajudar, até porque o arcano da imperatriz traz uma energia de altruísmo aqui. Eu vejo que esse ser amado ele se retrai, se resguarda demais, ele guarda ainda rancor, guarda ainda algumas certas mágoas, até mesmo podem estar se culpando por uma forma meio que errada que trataram vocês quando se afastaram, ou caso vocês estejam juntos, esses seres amados se arrependem de terem falado certas coisas que magoaram, que fizeram vocês sofrerem. Eu vejo que esses seres amados eles estão bastante insatisfeitos com a situação financeira deles, vejo eles lutando demais para mudar essa situação e querendo resolver tudo no tempo e na hora deles. Eles estão querendo até mesmo jogar tudo para o alto, estão insatisfeitos, achando que nada flui, nada progride na vida deles, mas ao mesmo tempo essa energia da temperança começa a fluir, começa a vibrar e esses seres amados começam a equilibrar mais os pensamentos e se acalmarem. Eu vejo que esses seres amados são pessoas bastante estressadas, mas vejo que essa pessoa está tentando buscar mudanças, pessoal. Rainha de ouro está trazendo aqui que os seres amados de vocês que estão afastados querem buscar um entendimento, querem levar uma estabilidade para vocês, querem ter vocês na vida deles, eles se sentem derrotados, se sentem inferiores a vocês. Carta do 10 de espadas mostra que eles passaram por muitas perdas, estão sofrendo, sentindo falta de vocês e estão parados, feitos um dois de pausa, esperando alguma atitude que vocês tomem, que vocês procurem eles, que vocês hajam para mudar essa situação, mas como vocês não agem, eu vejo essa energia de dúvida, sem saber o que fazer, sem saber se ao certo devem buscar esse entendimento, devem buscar essa reconciliação e se também vocês irão aceitar esses seres amados de volta. Eu vejo aqui, seres amados vão agir, vão buscar resolução nessa situação, gente. Então, o que esses seres amados escondem de vocês, justamente esses problemas no financeiro que eles estão passando, até mesmo problemas de saúde que esses seres amados tiveram, eles escondem de vocês essa energia de saudade, de falta, e vocês são muito importantes para a vida desses seres amados, eles querem levar vocês para a vida deles, se sentem inferiores a vocês, querem conquistar tudo aí que vocês conquistaram para estar de igual para igual, se sentem derrotados, mas querem levar vocês para a vida deles, querem buscar resoluções, gente. eles escondem que nos pensamentos deles, vocês estão sempre presentes, existe uma valorização, uma fascinação, e certa forma, esses seres amados estão carentes, estão querendo vocês de volta. então é isso pessoal, muito forte essa leitura, vamos ver leitura para quem escolheu a pedra ametista, o que esses seres amados escondem de vocês, pessoal? bom, o que esses seres amados escondem de vocês, escondem sentimentos, gente, existe uma intensidade de sentimentos aqui, seres amados amam vocês, mas não demonstram, seres amados querem construir algo juntos com vocês, eu vejo aqui seres amados buscando uma estabilidade na vida, buscando um equilíbrio no financeiro, vejam aqui que seres amados são pessoas bastante estrategistas, talvez até eles ajam com vocês com uma certa frieza, mas eu vejo tudo isso como parte de um plano, esses seres amados não demonstram tantos sentimentos por vocês, justamente para não perder vocês, seres amados no íntimo tem medo, muito medo de perder vocês, e isso daí eles escondem, aí gente, rei de espadas, rei de copas, então, seres amados agindo racionalmente, mas existe amor, gente, e eles escondem, escondem esse amor de vocês, justamente porque eles se sentem inseguros, tem medo de perder vocês, seres amados querem firmar um compromisso sério com vocês, querem uma estabilidade ao lado de vocês, quatro de pau, gente, seres amados amam vocês, mas carregam muitas dúvidas dentro do coração, né, eu vejo que esse arcano dos amantes traz uma energia aqui de almas gêmeas, que vocês não estão no destino um do outro, por acaso não, pessoal, então, esses seres amados amam, mas carregam muitas dúvidas, amam, então, cinco de paus, tá trazendo aqui uma energia de interferência até mesmo de terceiras pessoas nessa relação de vocês, né, então, pra quem tá afastado, eu vejo que terceiras pessoas podem ter influenciado negativamente, podem ter manipulado vocês, os seres amados, e vocês se afastaram, gente, então, vejo as dúvidas desses seres amados, justamente, em relação aos rumos dessa relação, né, eu vejo seres amados com muito medo de abrir esse relacionamento de vocês, para justamente não ter essa invasão de terceiras pessoas, pessoas invejosas que ficam nessa energia de disputa, talvez vocês sejam pessoas muito desejadas, pessoas muito bonitas, e ou esses seres amados são assim, e despertam muita inveja, vocês dois juntos podem ser um casal lindo, e pessoas próximas aí, invejam demais, mas eu tô vendo aqui o seguinte, gente, seres amados têm uma esperança muito grande, que esse relacionamento de vocês flua, que esse relacionamento de vocês siga em frente, e que tenha sucesso, a carta da estrela traz isso aqui, tô vendo aqui o seguinte, gente, carta da torre, então, o arcano da torre tá trazendo aqui uma energia de desapego, desapego, eu vejo também uma energia de perdas, né, seres amados, eles podem ter perdido muito, e, é, eles escondem, ocultam essas perdas de vocês, né, podem ter perdido bens materiais, podem estar passando por alguma doença, ou algo assim, e oculta isso de vocês, também, esses seres amados escondem o sentimento que tem por vocês, e as intenções que tem por vocês, de ter algo estável, um relacionamento fixo e estável, e escondem também que tem medo de perder vocês, e que tem medo da invasão, aí, de terceiras pessoas, nessa relação de vocês, isso daí traz uma insegurança desses seres amados, então eu vejo os seres amados tentando desapegar desses conflitos internos que eles carregam, e tentando ser pessoas melhores, pessoas realmente mais equilibradas, para seguir em frente, ao lado de vocês, nesse relacionamento, existe amor, sim, gente, mas existe, também, muitas dúvidas, sobre os rumos desse relacionamento, existe muita insegurança, desses seres amados, e também, muitos problemas, até mesmo, problemas de saúde, que esses seres amados, possam estar, omitindo de vocês, né gente, então é isso, bom gente, espero que tenham gostado da leitura, quem gostou, deixem o like de vocês, ou compartilhem com os amigos, os parentes, e todos aqueles, que curtem cartomancia, porque dessa forma, isso contribuirá, para o crescimento do nosso canal, me sigam também, lá no Instagram, instagram.com, barranandocamaleon, e quem quiser, uma leitura mais completa, e direcionada, à energia de vocês, entre em contato comigo, nos telefones, que estão logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá ok, meus amores, então é isso, beijo, 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 fiquem com Deus, e tchau, tchau.